Um rapaz de 22 anos foi preso por estelionato ontem na Fernão Dias em Pouso Alegre. Segundo a polícia, ele se passava por técnico de celulares. Ele pegava aparelhos para consertar, mas aí eles eram vendidos para uma outra pessoa. Ah, danadinho! Vamos ver se é aí, balança! A suspeita é de que o homem de 22 anos se passava por técnico de celulares e vendia os aparelhos em São Paulo. O rapaz foi abordado dentro de um carro na Fernão Dias e estava no banco do carona, acompanhado pelo motorista e outro passageiro. Durante as buscas, a PRF apreendeu vários celulares com ele. O suspeito teria dito aos policiais que pegava os aparelhos para consertar, mas em vez de devolver os celulares, ele vendia para uma pessoa que tinha uma loja, onde os aparelhos eram revendidos. O homem usava as redes sociais para atrair as vítimas. O motorista e o outro passageiro disseram que também teriam sido vítimas de golpe. O suspeito foi preso em flagrante, com nove celulares, cinco notebooks e um videogame. Segundo a PRF, o suspeito disse que já foi preso cerca de 18 vezes, inclusive em outros países, como o Peru e México. Mas, se isso é verdade ou não, só as investigações vão poder confirmar. As vítimas e o preso foram levados para a delegacia. Ramon Chaya para o Balanço Geral. Valeu, Ramon Chaya. É isso mesmo, o celular é um negócio que é dinheiro rápido, né? Então os caras têm que ficar veiaco aí, porque é uma coisa que é roubada direto. Está aí o trabalho da Polícia Rodoviária Federal.